Oh, 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 oh Recordar é viver E que saudade que eu tava de você Quando eu te vejo é quase sempre sem querer O coração bate meio descompassado E como é bom viver de passado O beijo encaixado Fazer amor sabendo que tá tudo errado O sentimento fica todo bagunçado Meu Deus do céu, por que a gente tá separado?